Meu Deus do céu, se esse homem de roupa já tá me dando ataque cardíaco, se ele ficar nu, eu preciso... Me arruma um desfibrilador. Tudo bom? Ô, Graça, se você tá sentindo alguma coisa, vai procurar um SUS, querida, porque ele não é médico, não. Mas eu não tô atrás de médico, não. Tô atrás de homem pra me dar um injeçãozão, tá bom? Esse daqui é o Tel. Isso mesmo. Teobaldo, muito prazer. Tel é para os mais íntimos. Ah, íntimo, você me lembrou daquele... Ai, tem. Ai, não consegui largar. Para de olhar pra essa vaca. É, na verdade... Eu me lembrei daquele quadro, Intimidade, lembra? Então, Maria da Graça se chama Ineguel. Na verdade, assim, eu te chamei... O que que acontece? A minha filha tem um marido que é muito feio, e ela também é muito feia. Então, os filhos deles podem sair muito feios. E eu não queria que isso acontecesse. Então, eu queria que você viesse e acompanhasse ela. Vai ficar prestando atenção em tudo, eu vou ter que falar mais baixo. Ai, é por isso que eu te paguei 150 reais pra que você faça esse serviço de acompanhamento. Mas eu queria já saber se você, pra fazer um filho, você parcela? Que eu queria melhorar um pouco da minha genética. Não, a gente pode ver isso e isso. Pode ver isso. Então tá, vem. Vem, chupa que é de uvo, vem. A dancinha só na sentadinha, só na sentadinha. Com a mãozinha no joelho empinando essa bodinha. Para não, hein? Não. Oi, oi. Aleluia. Oi. Tudo bem? Foi aqui que o Judas perdeu as botas? Só pode ser, ó. Nesse lugar. Querida, a Senna passou aqui. Perdeu as botas dele, eu não sei. Mas, menina, o que eu já quebrei de salto, subindo essa ladeira, né? Meu Deus. Nossa. Meu Deus! Passa! Senhora, passa! Muito cuidado. Muito cuidado. Passa, senhora. Socorro. Eu não tava preparado pra morrer hoje, não, gente. Ih, relaxa. Tiroteio aqui é normal. Tem um das três, tem um das cinco, tem um das sete e meia. É. Os bandidos aqui, ó, são pontuais. Pontuais. Agora vai demorar um pouquinho. E a senhora tá perdida? Não, eu vim encontrar o meu filho, o Wilson. Vim conhecer a família e a namorada dele. Se preparem. Bem, eu sou mais... Eu sou mais... Tá. Ô, Wilson! Onde é que você tá, meu filho? Tá pipocando tiro aqui, meu filho. É o quê? Foi parar numa blitz, Wilson? Filho, você nem tem cara de bandido. Gente... Agora é assim, é feio, a polícia manda prender. Não, deixa eu contar a minha história, Casey. Outro dia, meninas, eu tava passando na rua e foi abordada numa blitz, aí o seu policial olhou pra mim e falou assim, ei, garoto, mostra o documento. Eu falei, não, não seja bobo, mostro, mas depois de você. Aí ele falou, rapa um pé daqui, piranha. Falou assim pra mim, eu tive que sair correndo. Mas aí me liberou, né, do ocorrido. Pronto, ó, tá entregue. Esse aqui é o irmão da Brits. Michael, Marrone, José. Ai, tô doente, tchim. Prazer, mãe. Me conta, como é que é a sua família? Barulhenta, bem barulhenta. Se não for pra gritar, minha família nem abre a boca, sabe? Minha mãe, então, principalmente. Aquela ali parece que tem um megafone agarrado na goela, sabe, senhora? Minha sua irmã é assim, parecida com você? Assim? Deu bem livre, tá amarrado. Não, não me ofenda. Ai, hum, teuzinho, acho que calça isso aqui no meu olho. Vê. Deixa eu ver. Não, não tô vendo nada, não. Ah, já sei o que aconteceu. De vez em quando isso escorrega, cai aqui nos meus peitos. Vê se tá assim nos meus peitos. Não, não estou as peitão, né? Vê se é no bico, porque às vezes eu corre pro bico. Ô, Maicon, a sua irmã é feia. Ela tem assim uma cintura de pneu de caminhão, não tem? Meu Deus, a senhora é vidente também? Não, não, não sou vidente não. É o que eu tô vendo ali, ó. A sua irmã atracada com um rapaz que não é o meu vilso. Não, mas é... A sua irmã é vagabunda, né? Vagabunda? Quem é essa mulher que chamou a minha filha? Ah, vagabunda! Ô, Graça, essa daqui é a mãe... Eu não tivemos de porra nenhuma, tá? Pode deixar, quer saber quem é essa vagabunda. O que é que essa mulher tá fazendo aqui na minha casa? Ó, eu estou igual a refrigerante que vem aqui, hein? Sem gás nenhum. Olha, eu tô zerado, hein? Ai, pega leve. Essa aqui é a... Jussara Prazeres. Sem prazer nenhum. Não, esse é o meu sobrenome, Prazeres. Então mude, cacete, que não combina contigo, tá bom? E teu filho, feio, tá bom? Senhora, mensa as suas palavras pra falar do meu filho. Meu Deus, mas é o cão igual. Olha aqui, ó. Eu não falo do seu filho, não. Quem colocou defeito dos seus filhos foi Deus. Eu só comento.